Música Começando mais um vlog semanal aqui pra vocês Hoje é sexta-feira e eu resolvi começar na sexta mesmo Porque eu acho que a sexta vai ser legal, então eu trouxe vocês aqui junto comigo Tô indo no shopping, mas eu vou me controlar, gente Estou controlada, estou focada Não vou gastar com futilidades, de verdade Porque eu tô comprando muita coisa inútil Então tô tentando manter aqui o foco E é isso, eu vou pegar o comboio daqui a pouco Antes eu acho que eu vou tomar um café de novo Já tomei um, mas eu sou do tipo de pessoa que toma dois cafés na manhã Porque um só não dá pra mim Vou comprar aqui no metrô com a Catarina Que apareceu, Catarina só me leva pra comprar Ela apareceu aqui no vlog Aqui no vlog no outlet E a gente vai indo pro shopping Te informar que eu conheço poucas pessoas que são piores que a minha irmã fazendo compras Sem limite Catarina é uma dessas, de verdade É muito difícil Sério, ela não tem limite Tipo, minha irmã ela não tem limite também Mas a Catarina amarrou minha irmã Assim Num nível Maiara, você precisa ser amiga dela Oi Maiara Quando você chegar aqui a gente vai fazer compras juntas Voltei pra ver o Viam Mr. Pizza Hut Oi Oi Ele tá reclamando que não aparece no meu vlog Eu tô ficando aqui na outra Tô fazendo aqui a minha especialidade que é o que? Macarrão Se alguém aí precisar de uma cozinheira O que que eu posso fazer? Ih, tá nem macarrão consigo fazer Peraí que vai pegar fogo a casa Acho que eu botei muita água dentro da panela E aí como é que eu faço pra tirar isso daqui? Enfim Eu quero uma máquina de fazer algodão doce Mãe Por favor Gente, tem uma máquina que cuida 35 euros Mas eu quero Estou controlada Estou focada Não vou gastar com futilidades Tem açúcar assim, ó Pra fazer algodão doce rosa Eu quero Agora a minha vida comi pão de queijo Com tanta vontade Quando eu comi agora, gente Finalmente consegui comprar pão de queijo E assim Quase entrei em guerra com a mulher na padaria Porque ela acabou com os pão de queijo Que estavam na vitrine, sabe? Eu cheguei assim desesperada Moça, vai sair mais pão de queijo Aí a moça me desiludiu na hora Falou assim Acho que não Aí eu falei assim Você pode ver, por favor Aí ela foi ver E tinha, amém Pão de queijo E aí a sorte foi que eu estava aqui na frente Porque a outra de trás também Já estava querendo pão de queijo Então, Portugal Começa a botar pão de queijo aí barato Para as pessoas Porque ou é caro ou não tem E aí não dá Todo mundo quer pão de queijo Bom dia, gente Hoje é domingo E eu estou na dúvida ainda Do que eu vou fazer hoje Mas a princípio Acho que eu vou ficar aqui Por haver o mesmo E é isso Eu queria fazer tipo Foto de look Porque eu sei que vocês gostam bastante Quando eu posto foto de look Lá no Instagram Tem um tempinho Que eu não posto tipo Look inteiro, sabe Eu tenho botado várias fotinhos Então vai lá, me siga Mas Eu estou com um pouquinho de preguiça Porque está muito frio E gente Está tipo Muito, 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 muito frio Eu achava que eu gostava de frio Mas assim Não estamos gostando mais Eu estou com a mesma roupa de ontem Por baixo Por cima Porque sim Porque eu sou dessas Que repete roupa Ainda mais no frio, gente Não tem como Gente, minha irmã comprou pra mim Um chocolate aí no Brasil E mandou pelo meu pai Eu mostrei pra vocês No outro vlog Falei Acabou, Milka Isso é muito ruim Sério Tipo É o pior chocolate Que eu já comi na minha vida Ele é com açúcar de coco E ele é 70% Tipo Estou com muita vontade de comer doce Eu não sei se vocês são assim Mas eu Quando eu estou com muita vontade De comer doce Eu com muita vontade De comer besteira Eu falo TPM Mas no caso não é TPM É gordice mesmo Falei que não sabia o que ia fazer Não esperava acabar aqui Ai Eu não aguento mais Lógico de construção E eu estou tipo Fugindo da obra ali Meus pais estão ali Escolhendo uma artanita Gente, isso é muito chato Sério Meu Deus Como é que as pessoas Aguentam ser engenheiras Arquitetas Não sei Estamos aqui Num restaurante Perto do Rocio Linhaveiro E era um dos restaurantes Que meu avô vinha E é muito gostoso Toda vez que eu venho Aqui pra Portugal A gente vem nesse restaurante E eu estou louca Pra comer frutos do mar Aqui é Mercado do Peixe Então provavelmente Talvez eu ache Olha a luz Que tá melhor Provavelmente eu ache Peixe aqui Então Eu tô no mercado de peixe Tem que ter peixe Segunda-feira Acabei de chegar aqui Na estação de comboio E eu saí de Aveiro Atrasada Porque Meu despertador não topou Enfim E tá muito frio hoje Muito Não tem quase ninguém Na rua São sete e meia da manhã E não tem ninguém Olha como é que tá o tempo Todo nebulunoso Nebulunoso Fazem fala E eu tô aqui Acabei de sair da estação de comboio E tô aqui Vou descer Na estação de metrô E eu morro de medo De ficar com o celular na mão Porque dizem que tem assalto Então Estou indo nessa Engraçado Quando você encontra Com brasileiro E aí eles ficam Tipo Muito puxando assuntos Tipo Você tá morando aqui? Mas onde você é? Você é do Rio? E não sei o que É muito engraçado E é muito legal também Adoro encontrar brasileiro aqui Adoro ficar conversando Tô aqui esperando o comboio Já comi E é isso Eu ia comprar uma base da Nix Gente Tô namorando a base Total Control Da Nix Mas resolvi esperar Pra ver se vai estar Na promoção da Black Friday E também Se não vai ter que pegar O comboio de super tarde E aí eu preciso fazer Um monte de trabalho Porque caiu a ficha De que eu estou estudando Eu preciso fazer Um bando de trabalho Então Deus Terça-feira Tá super, super, super Frio E eu tô indo lá pro Porto Eu acho que eu não falei Mas Hoje eu vou fazer um curso De marketing digital No Google Não no Google É na faculdade Mas É do Google Não tem nada a ver Com a faculdade Então é do Google Mas Tá muito, muito frio Sério A sensação tá É que deve estar Tipo uns 5 Ainda tá muito cedo Cheguei aqui na faculdade De engenharia Realizando o sonho Do meu pai Estando numa faculdade De engenharia Mas só para cursos De marketing E hoje eu trouxe comida Gente Porque ontem eu sofri No refeitório Que tem aqui Que só tinha Tipo batata free E tal Eu não como essas coisas Principalmente durante a semana E aí hoje eu trouxe aqui A salada no pote Mas eu passei Comi croissant Porque assim Eu não como fritura Com frequência Mas massa Temos bastante Bom dia Quinta-feira Mais um dia Sobrevivendo aos 5 graus E acordando Às 4h50 da manhã Cheguei super cedo Na faculdade Vou mostrar pra vocês O que eu trouxe de marmita Porque eu trouxe mais marmita Gente Minha saga Em busca de uma vida Um pouquinho mais saudável Continua E descobri que tem um shopping Aqui que tem algumas coisinhas Mas agora eu já trouxe De novo Salada Na marmita Trouxe 3 bananas Que eu sou viciada em banana Mentira Mas é porque É a única opção Assim mais prática E também Uvas Que ontem Me salvaram No final do dia Então É isso gente Trouxe a refeição Do dia inteiro Dentro da bolsa Bebamos assim E 7 graus Muito frio E parte o aula Gente Hoje já é sexta-feira Não mostrei direito pra vocês Ontem Acho que ficou um pouquinho confuso Essa parte aí Dos 3 dias De Como é que fala? Esqueci o nome De curso Porque Foram muito intensos Os 3 dias São 24 horas de curso Então realmente O que aconteceu Foi que eu não consegui Ficar gravando o tempo inteiro E mostrando e falando Pra vocês O que foi Eu acordava super cedo E chegava aqui Ia ver o super tarde E aí Eu resolvi o que? Voltar aqui Pra poder explicar Pra vocês direitinho Como é que é Porque eu recebo Várias mensagens De pessoas Que estão querendo Vim pra cá E eu acho que pode ser Uma coisa super legal Pra quem tiver aqui Esse curso É o curso de marketing Digital da Google É um curso presencial São 3 dias de curso E dura mais ou menos Eu acho que são 8 horas Ou 6 horas por dia Enfim Faz a conta aí 8 vezes 4 8 Não sei Eu sou ruim Mãe, me ajuda 3 vezes 8 São 8 horas de curso diário Curso sobre marketing digital E que você não precisa Ser da área de marketing Ou da área de comunicação Pra fazer Tinha muita empreendedor lá Tinha muita gente Que tá querendo começar um negócio Gente que já tem um negócio Tá lá querendo aprender mais coisa Então é um curso grátis Tipo, aprendi muita coisa Nesses 3 dias Coisa pra quem tem um blog É muito legal Pra quem tem um site Enfim No primeiro dia eu aprendi Muito sobre Google AdWords E sobre essas coisas assim Mais de patrocínio De anúncios na internet Muita coisa assim E de motores de busca Como o Google E aí no segundo dia Foi muito sobre redes sociais Todas as coisas das redes sociais No terceiro dia Teve muita coisa de mobile E de empreendedorismo Pesquisei curso presencial Aí no Brasil Não achei Não sei se tem em São Paulo Talvez tenha Tem cursos online Então eu acho que vale a pena Se você é dessa área Procurar, se informar Querer saber Porque eu acho que pode ser Uma boa coisa Até os cursos online mesmo Você sai com o certificado Da Google Que é muito legal E faz um diferencial Pelo menos assim Mostra que você está querendo aprender Então é isso gente Eu vou finalizar esse vlog Aqui com vocês Não sei se vou começar O outro vlog Pra semana que vem Aqui Mas achei que seria bem interessante Eu contar aqui pra vocês A minha experiência e tal E contar Como é que foi Como é que funciona Porque eu acho que vocês Podem ter alguma dúvida Não sei se falei Todas as coisas aqui Importantes Falei super rápido Pra também não ficar Tão longo assim Mas deixe aqui embaixo Nos comentários Se você tiver alguma dúvida Sobre esse curso Ou sobre alguma coisa Que ficou meio perdida Acho que esse vlog Ficou um pouquinho perdido Mas tudo bem Se estão me acompanhando Sabe que minha vida Tá assim né Então o vlog Resume a minha vida Não esquece de se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Sei que tem muita gente aí Que me assiste Que não tá inscrito no canal Então se inscreve Porque você sempre sabe Quando tem vídeo novo Toda terça Sexta E domingo tem vídeo novo Deixe seu like Pra mim que é super importante E a gente se vê No próximo vídeo Até lá